Sempre sonhei com o filho Ser chamada do mar Mas não sabia que o sonho Era além do meu Sou pátria de história Da fé revelada Sou mãe e sou amada Pelo amor do Pai Cheirado em mim Que me chamou Dentre todas A minha alma engrandece ao Senhor Nunca imaginei assim O filho de Deus Dentro de mim A esperança que O anjo anunciou Eu te darei a luz Porque tu és a luz Tu nascerás de mim E logo nascerei de ti Eu te educarei Tu és a minha lei Pra sempre te amarei Porque darás a tua vida Por ti Sou